Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Moody's, petróleo mais caro reflete tensões geopolíticas e sobretudo, falta de investimento. A Moody's avalia que o avanço recente dos preços do petróleo é fruto do aumento de riscos geopolíticos, mas também da falta de investimentos na produção da commodity. Em relatório, a agência diz que os preços do barril aumentaram cerca de 20% desde o início do ano, superando 90 dólares, o que indica alta volatilidade em um mercado apertado com crescente demanda, incerteza sobre oferta adicional e capacidade de produção ociosa limitada. Para Moody's, a persistente falta de investimento na produção contém a oferta, e é o principal fator a elevar os preços. Na frente geopolítica, ela diz que uma escalada nas tensões do Oriente Médio ou na fronteira entre Rússia e Ucrânia deve impulsionar os prêmios de risco dos preços ainda mais. A Moody's afirma que sua faixa de preço prevista do petróleo, para o médio prazo, é de 50 dólares a 70 dólares. Ela espera que os preços mostrem volatilidade, enquanto o mercado se reequilibra, e diz que os dados da indústria sugerem uma recuperação gradual, no investimento de capital, e na oferta em 2022. Os preços atuais também incorporam o fato de que demora entre 6 e 12 meses entre o investimento e o crescimento da produção, de acordo com a agência. Sem um prêmio de risco geopolítico, a Moody's espera que os preços do petróleo fiquem em média em cerca de 75 dólares, o barril neste ano, e em 68 dólares em 2023, recuando para o meio de sua faixa média prevista nos anos seguintes. A agência diz que os preços elevados do petróleo não seriam sustentáveis por muito tempo, e um custo persistentemente alto da commodity impediria o crescimento econômico e faria acelerar a busca por fontes alternativas de energia, o que acabaria por resultar em preços mais baixos do óleo adiante. Na faixa atual, os preços já refletem a incerteza sobre o resultado das negociações entre Estados Unidos e Irã, os riscos crescentes no Oriente Médio e as tensões na fronteira entre Ucrânia e a Rússia, afirma a Moody's. Saiba mais mais saiba quais são os alimentos que mais causam intoxicação alimentar mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP, em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.